Música Meus amigos Book Crushes, aqui é o Henry Benetto Pra mais um vídeo especial de final do ano do canal Na Minha Instante E no vídeo de hoje eu venho conversar aqui com vocês sobre todas as séries que eu finalizei durante o ano Eu tô até bem impressionado comigo mesmo porque foram 9 séries que eu consegui completar Algo que eu já não fazia há muito tempo Então sim, eu estou bastante empolgado pra nós termos essa conversa Espero de verdade que vocês gostem desse vídeo e continuem comigo até o final Vamos lá? Muito bem, e a primeira série que eu finalizei em janeiro Foi a duologia Crescendo do Robson Gabriel Que é composta pelo livro Imperfeito que eu li no ano passado E Inquebrável que eu li no meu Kindle no começo do ano Imperfeito e Inquebrável tem uma história bastante engraçada Porque nós vamos acompanhar a vida do protagonista, o Daniel, em dois momentos cataclísmicos Por assim dizer, de autodescoberta do personagem Só que enquanto eu não gostei do protagonista no primeiro livro Eu acabei gostando muito dele, do crescimento dele no segundo volume Além disso, o Robson traz um outro personagem pra narração no segundo volume Um personagem que eu queria muito ter conhecido mais no primeiro e acaba ganhando esse destaque na finalização da história O que me conquistou por completo, sem falar da coragem que o Robson teve de dar um final totalmente não usual pra essa história E que eu achei simplesmente sensacional E a segunda série que eu finalizei nesse ano de 2018 Foi a trilogia Perdendo-me da Clara Karma Que é lançado por aqui pela editora Novo Conceito E vou confessar pra vocês Eu tava meio que postergando terminar essa série Porque eu estava com medo de ler o último livro Encontrando-me Pois, apesar de eu amar o primeiro volume Que é Perdendo-me Eu odeio por completo o segundo volume Eu acho ele pretencioso, chato, lento e com um protagonista insuportável que é o Kate Mas em Encontrando-me, a autora segue um outro caminho completamente diferente do humor que ela toma no primeiro E do drama que ela toma no segundo E meio que une esses dois pra criar a história da Kelsey Que é a melhor amiga da Bliss, protagonista de Perdendo-me E foi um trabalho muito gostoso, sabe? Eu li super rápido, foi super fluido E apesar de sim ele lembrar um filme que eu assistia no cinema em casa no SBT E que eu ainda não sei o nome Foi um livro muito digno pra encerrar a trilogia E com certeza limpou bastante a minha má experiência com Fingindo E outro segundo volume que acabou me surpreendendo bastante Foi Us, o encerramento da duologia Him Da Eddie Kennedy e da Sarina Bowen Eu li Him há uns dois anos atrás E eu achei ele meio apelativo Aquele típico novo adulto que se apoia muito em cenas de sexo e muito pouco em história Só que Us acabou seguindo um caminho que eu esperava lá no primeiro livro Com o desenvolvimento da história do casal protagonista Colocando problemas ali pra eles resolverem juntos Um cast de personagens coadjuvantes muito carismáticos Tanto que eu fui até ler um volume spin-off dessa história de tão investido que acabei ficando em Us Então se você, assim como eu, achou Him, que acabou de ser lançado aqui no Brasil como ele Bem, bem, bem qualquer coisa Dê uma oportunidade pra Us porque ele surpreende de verdade E 2018 também foi o ano em que eu terminei mais uma série da Meg Cabot Desta vez a série Garoto Que são companion books adultos narrados de forma epistolar E eu li no começo do ano Garoto da Casa ao Lado E eu li na metade do ano O Garoto Está de Volta E a série Garoto foi uma verdadeira crescente pra mim Eu gostei do primeiro livro, adorei o segundo, amei o terceiro E o quarto foi simplesmente maravilhoso Esse é um dos livros da Meg que eu mais ri em toda a minha vida Com um cast de personagens simplesmente ultra carismáticos Uma história bem atual Que faz jus a todos os outros três volumes que já foram lançados na década passada Enfim, eu fico muito feliz de todos os livros revivals da Meg terem sido tão incríveis E ela ter se mostrado tão inspirada assim E o Garoto Está de Volta é a prova viva disso Agora, sem sobra de dúvidas Uma das grandes surpresas desse ano de 2018 Foi a trilogia Lara Jean da Jenny Han Lançada por aqui para a editora intrínseca Vocês viram que eu fiz uma verdadeira maratona Nesses três volumes antes do filme sair lá na Netflix E eu fiquei completamente apaixonado pelo estilo cotidiano Que a Jenny Han traz pra esses livros aqui Para todos os garotos que já amei Traz uma história bem simples, bem pacata Mas que dá um quentinho no coração Aí temos PS Ainda Amo Você Que foi um livro que eu passei muita raiva com os personagens E de verdade, se a série terminasse nesse livro aqui Eu teria odiado com todas as minhas forças Mas então nós temos o Redentor Agora e Para Sempre Lara Jean Que traz aquele gostinho de simplicidade do primeiro volume De volta pra história Que se passa na época da formatura da Lara Jean E gente, eu tô completamente apaixonado pelo estilo de escrita da Jenny Han Pelos personagens, pela Lara Jean Enfim, como eu disse, uma grata surpresa Sem sombra de dúvidas Na esteira de Para Todos os Gratos Que Já Amei Eu também finalizei o primeiro ciclo de Miss Marvel Da G. Willow Wilson Tavam apenas dois volumes pra terminar esse início da história da Kamala Khan E eu li os dois em sequência E o trabalho que a G. Willow Wilson fez nesse primeiro ciclo Foi simplesmente maravilhoso Ela vai usar essa super heroína Pra falar sobre muitos assuntos importantes Como o conflito de gerações O preconceito que a comunidade islâmica leva lá nos Estados Unidos E até mesmo relacionamento abusivo Tudo é claro, cheio de muita aventura Cheio de muito humor Já que a Kamala Khan é uma personagem super engraçada E de verdade eu quero passar logo pro próximo ciclo Porque eu não quero passar muito tempo longe Dessa série tão incrível Que a G. Willow Wilson criou pra Marvel Em seguida eu finalizei a trilogia Anomalous Da Bárbara Moraes Lançado por aqui pela História de Antônio Verde O meu caso com a trilogia Anomalous Foi muito peculiar Porque eu gostei do primeiro livro Mas com bastante ressalvas A partir do segundo volume A história dá uma guinada Que me agradou completamente E o terceiro volume Simplesmente explodiu a minha cabeça A forma como a Bárbara Moraes resolveu a sua trama política Foi totalmente fora da caixinha E fora do que qualquer pessoa poderia esperar dessa trilogia As reviravoltas que ela traz Os subtextos que a trilogia traz Como problemas dos refugiados A discriminação Tudo isso vai ganhando um peso muito maior Com o decorrer dos livros E com o decorrer da história E a forma como a Bárbara Moraes Encerrou a trilogia Anomalous Foi simplesmente genial Então se você assim como eu Ficou meio frustrado com a linha do dissidente Continue nessa trilogia Porque ela é demais Daí a penúltima série Que eu finalizei em 2018 Foi uma série que eu comecei em 2018 Eu estou falando de Monstro da Violência Da Victoria Schwab Lançado por aqui A história seguinte E esse foi o meu primeiro contato com a autora E simplesmente explodiu a minha cabeça A forma como a Victoria Schwab Criou a cidade de veracidade E o universo onde ela está habitada É incrível A mitologia dos monstros que surgem E os próprios personagens protagonistas Tanto a Kate quanto o August Apesar de muita gente não gostar muito De O Duet Sombrio Eu adorei a forma como ela finalizou a série Para mim Todas as peças se encaixaram Aconteceu tudo o que tinha que acontecer E sim Eu quero ler outras coisas Da Victoria Schwab Sim Após conhecer os monstros dela E vocês sabem né Acabou se tornando book crush E enfim Muito, muito, muito amor por esses livros E para encerrar esse vídeo Eu finalmente terminei a série Rosemary Beach Da Abby Gleines Lançado por aqui pela Editora Arqueiro Essa é a maior série da autora Foi o longo caminho Desde o primeiro volume Até o último Como vocês puderam ver Eu fiz uma maratona aqui no canal Para terminar os quatro últimos livros E não é surpresa para ninguém Apesar de eu ter uma relação crítica Com a Abby Gleines Eu gostar Mas ver os problemas dos livros dela Eu não gosto Da série Rosemary Beach Ela repete muito Uma mesma fórmula Em todos os livros E nos últimos Ela meio que faz uma presa para Que eu não entendi Por que ela fez aquilo Vejo assim Fico feliz de ter finalizado Essa história De ter terminado Esse ciclo Apesar de agora existir Um spin-off da série Com os personagens de Rosemary Beach E os personagens de Breeze E que Não Eu não apoio isso de forma alguma Muito bem pessoal Essas foram as nove séries Que eu finalizei Nesse ano de 2018 Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Desse nosso especial De final do ano E se vocês gostaram Clique aqui embaixo Gostei Compartilhe as suas redes sociais Deixe o YouTube saber Que você gostou do canal E quer receber novas notificações Se ainda não é inscrito no canal Se torne um book crush E seja muito bem vindo Lembrando que eu também estou no Instagram E no Twitter Para quem quiser me seguir Os links vão estar aqui embaixo Na casa de informações Juntos com o meu perfil Para o Goodreads Além do vídeo de compra De todos esses livros Lá na Amazon Lembrando que vocês comprando Qualquer coisa Através dos meus links Que eu disponibilizo Aqui na casa de informações Eu recebo uma pequena comissão E vocês não vão estar pagando Nada além por isso Enfim pessoal Quais foram as séries Que vocês finalizaram Nesse ano de 2018 Deixe aqui embaixo Comentários Que eu durar saber Pois aqui foi o Irber Neto Para mais um vídeo especial De Natal Do canal Na Instante Tchau pessoal E até o nosso próximo encontro